Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós vamos dar uma dica muito importante para vocês sobre essa maquininha Janome, costurinha reta e zigue-zague. Você está trabalhando e ela está falhando o ponto. Às vezes você abre o zigue-zague e ela um lado pega, um lado não pega, falhando o ponto. Isso pode ser a lançadeira que está fora do ponto, desregulada. Então eu vou explicar para vocês como fazer e chegar ao ponto certinho. Assista esse vídeo até o final, você não vai se arrepender. Me chamo Carlos Reis, estou há mais de 30 anos no mercado, só trabalhando com máquina de costura. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, dê aquele joinha, ative aquele sininho de notificações. É muito importante para reforçar o nosso canal. E vamos direto ao ponto e solta a vinheta! Bom pessoal, está aqui nossa maquininha Janome. A referência dela é 2008. E exemplo, eu estava costurando com ela, de repente ela deu um barulho estranho, quebrou a agulha. E a partir de então, ela ficou tipo falhando o ponto, não costurando legal. Então, será o que pode ter acontecido, tá? Então, pode ser a molinha do garfo que quebrou, que eu vou mostrar para vocês. Ou também ela pode ter saído do ponto. Às vezes o parafusinho que não esteja muito bem apertado. E no tranco ela saiu do ponto. Então, vamos testar aqui para a gente ver como está a situação dessa daqui. Tá bom? Para ver se realmente está tipo a máquina de vocês aí. Então, vamos lá. Vou fazer uma costura reta normal. Está na letra A, no número 2,5. Tá? Então, vamos costurar aqui. Ela costurou aqui. Ah, está costurando. Está. Está de boa. Olha, costurou. Certinho. Pronto. Mas aí, eu quero fazer um zigue-zague. Vamos ver se no zigue-zague ela está costurando. Vamos botar aqui no ponto mais largo do zigue-zague. E vamos diminuir aqui, botar na faixa de 1,5. Senão o ponto fica muito grande, tá? Vamos lá no zigue-zague. Pronto. No zigue-zague. Olha, você vê que ela está entrando aqui e do outro lado. Olha aí, ó. Aqui e aqui, ó. Está vendo? Pronto. Vamos tirar aqui para a gente ver o que foi que aconteceu. Pronto. Vamos lá. No zigue-zague. Olha aí para vocês verem. Ela até começou, veio reto de um lado. Aqui pegou um lado, não pegou o outro. Está vendo? Só pega mais esse lado. Quem está sentado na máquina de frente, lado esquerdo. Do lado direito, poucos pontos. Pegou um aqui e praticamente não pegou. E olha que ela está no 1,5 e o ponto ficou tipo grande. Porque ela vem aqui e tinha que dar o ponto aqui para voltar aqui. Né? Tipo esse. Então ela está falhando o ponto. Ah, o que é que está acontecendo? Então nós vamos lá verificar dois pontos. Se ela está fora do ponto ou se a mola do garfo está quebrada. Se a mola do garfo está quebrada, ela cria muito folga na lançadeira. E acontece isso aqui. Tá bom? Então, costura reta. Até que faz. Zigue-zague. Só se eu deixar ele bem estreitinho que ela pode fazer. Mas se eu abrir todo, não pega do outro lado. Né? Então vamos direto ao ponto lá. Eu vou precisar de abrir a máquina, tá? Olha, eu vou precisar. Vou tirar essa parte aqui. Esses botões eu vou tirar só essa parte da frente. A parte traseira não tem necessidade de tirar. Eu vou deixar no zigue-zague no ponto que estava no mais largo. Está vendo aí? Pronto. Que a gente vai precisar fazer uma regulagem nela. Nessa posição ali, tá? Deixa eu tirar isso aqui. Eu já deixei elas para não ficar o vídeo muito grande. E alguns parafusos delas já folgados, tá? Ela tem uns parafusos, dois parafusos aqui por cima. Tem uns parafusos lá por baixo. Eu já deixei sem para a gente não perder muito tempo. Vou tirar aqui. E tem que tirar essa chapinha também. Porque ela facilita. Ok. Tira a caixa da bobina. Depois a gente tira a lançadeira. Vamos extrair primeiro essa peça aqui. Tirar aqui o fio. Ó, eu já tirei esse parafuso daqui, ó, também, tá? Essa tampa aqui também já está sem um parafuso. Para adiantar aqui nosso lado, tá? Pronto. Tirei a parte da frente. Ok. Então pronto. Vamos observar em primeiro lugar a nossa lançadeira aqui para ver se a molinha do garfo está no local, tá? Vamos tirar isso aqui, ó. Pronto. E eu vou tirar só esta peça aqui, ó. Que segura a lançadeira. Pronto. Tirando a lançadeira, eu vou ver esta molinha daqui, ó. Que é chamada mola do garfo, tá vendo? Ela tem um parafusinho aqui e outra aqui que segura. É um parafuso muito pequenininho. Costuma quebrar esta ponta aqui, ó. Se tiver quebrada, não tem conserto. Você tem que extrair e ir em uma loja que vende peças de reposição e você comprar uma pecinha dessa. É meio chato de você colocá-la no local, mas com um alicatezinho, prendendo aqui, alinhando, com muito cuidado. Os parafusos é muito pequenininho para não perder. Coloca-se no local, tá bom? Beleza. Mas nesse caso aqui não é. A molinha está inteira. Então pronto. Vamos botar a nossa lançadeira no local. Verifica se a ponta não está quebrada, porque pode estar estragada. Se não está arranhando essa pontinha aqui que a agulha pegou. Se tiver, tem que fazer um polimento. Senão fica cortando linha também e falhando o ponto. Mas vamos lá. Aqui está perfeito. Então eu vou rodar ela aqui manual. Só para vocês observarem. Ó pessoal, eu quero que vocês observam o seguinte. Essa aqui chama-se lançadeira. Por que é lançadeira? Porque quando a agulha desce, com a linha, ela tem que passar de volta. Olha, observa que a agulha está subindo. E a lançadeira está passando praticamente um pouquinho acima do olhozinho, do furinho da agulha. Que ela vai estar com a linha. Então essa peça pesca a linha e vem jogando, trazendo ela para cá. Quando chega mais ou menos aqui assim, o estica-fio lá em cima começa a puxar. Então ela escapola daqui para fazer o ponto. Beleza. Vamos na sequência, porque ela veio aqui. Agora, como está no zigue-zague, ela vem do outro lado. Pronto. Ela vem aqui. Beleza. A agulha começou a voltar. Ela vem, vem, vem. Pronto. Olha. Esta pontinha da lançadeira aqui está passando abaixo do buraco da agulha, do olhozinho da agulha. Olha lá. Abaixo. Como é que essa lançadeira vai pescar a linha? Se a agulha já passou do ponto, já subiu, não tem como ela pescar a linha para fazer o trançado. Então o que é que significa? A sua lançadeira está fora do ponto. Ela está muito atrasada. Pronto. Vamos colocá-la no local? Vamos. Então pronto. Você vai precisar de uma chave Allen, chamada chave Allen. Esse parafuso desta máquina é na bitola 2,5. Eu tenho esta daqui, 2,5. 2,5. Aí, está vendo esse eixo aqui? Pronto. É bem no final dele. Eu vou colocar ele no ponto certo. Vou aumentar aqui. Para ver se a câmara pega. Então, pessoal, é o seguinte. Está vendo que ela tem essa partezinha quadradinha? Bem aqui. Se você observar no final do eixo, ele tem esta biela. É aqui que está o segredo. Então o que é que nós vamos fazer? Eles são dois parafusos. Eu vou folgar este. Folguei. E vamos para o outro lá também. Vamos folgar um pouquinho. Pronto. Folguei. Só vou deixar ele encostado. Que eu possa colocar ela na posição desejada. Olha. Eu só encostei os parafusos. Agora vamos voltar lá para a lançadeira. Depois a gente vem aqui e aperta este parafuso. Vamos voltar para a lançadeira. Pronto. Eu deixei os parafusos lá que vocês viram. Só encostado. Então se eu mexer aqui, ele vai rodar. Está vendo? Pronto. Está muito longe. Então o que é que nós vamos fazer? Eu preciso rodar de novo. Que esta agulha vem para o lado de cá. Esta daqui ela vai pescar. Está bom? Aí agora eu tenho que fazer o giro de novo. Para ela ir para o outro lado. O segredo está aqui. Pronto. Se eu voltar aqui, ela vai passar abaixo do buraquinho da agulha do olho. Não é? Então pronto. Aí eu seguro aqui. E eu rodo ao contrário. Como se fosse para trás lá. Eu preciso que ela mude de posição. Olha. Ainda foi pouco. Está passando bem em cima do olho. Segurar mais um pouquinho. Porque o parafuso está folgado lá. Pronto. Ficou. Olha. No ponto certinho. Essa ponta veio. Vai voltar. Pescou a de cima com folga. Ele passou bem acima do furo. Né? Da agulha. Torna a vir. Torna a passar de volta aqui. Pronto. Na volta ele tem que passar. Deu jeito que está aqui. Acima do olhozinho. Né? Que é do buracozinho da agulha. A lançadeira está passando acima. Então com certeza agora. Ela vai pescar. Vai costurar. E não vai falhar a ponta. Feito isso. Pronto. Você deixa ali. Vem com aquela chave. Naquele parafuso que vocês mexeram. Então pessoal. Olha aqui. Eu deixei. Parei a máquina lá. Erguei o fundo dela de novo. Para a câmera pregar. E nós vamos com cuidado. Naquele parafusinho. Nos dois. Aperto um. Está bem apertadinho. Aí roda a máquina de novo. Que ela vai vir para cá. Pronto. E o segundo parafuso. Se vocês observarem. Ela tem três parafusos. Dois. É desse eixo da lançadeira. E o outro mais acima um pouquinho. É da biela. Que vai lá para cima. Para o eixo superior. Tá? É só nesses dois aqui de baixo. Tá bom? Confere. Apertou direitinho. Volta aqui. Apertou direitinho. Pronto. Está resolvido. Veio para o lado de cá. Olha. Pescou certinho. Vamos para o outro lado. Também. Pescou certinho. Pronto. Não é pescocinho não. Pescou certo. Tá? Pronto. Resolvido. Agora nós vamos montar de novo. E vamos testar a máquina. Bom pessoal. Agora a gente vai testar. Eu já montei ela aqui. Mais ou menos. Que é para a gente testar. Isso aí vocês já sabem fazer. Pronto. Continuou no mesmo ponto. Continuou no tamanho 1,5. Tá? E agora ela estava desse jeito. Vamos testar ao lado aqui. Para ver se ela se resolveu o problema. Tá? Vamos testar aqui com vocês. Não testei antes. Pronto. Beleza. Vamos erguer aqui. E tirar aqui. Olha. Perfeito. Está vendo aqui? Tanto em cima como embaixo. Até na regulagem da tensão aqui. Que está no número 2. Está todo igualzinho embaixo. E todo igualzinho em cima. Pronto. Resolveu o problema da sua máquina. Ela só estava fora do ponto. Tá bom? Então é isso aí. Espero que você tenha aproveitado bastante isso aí. É uma aulazinha simples. Mas que ajuda bastante. Só por causa de um probleminha desse. E isso pode ser até agulha empenada também. Você verifica sua agulha. Viu? Se a agulha estiver empenada. Ela faz esse falhando ponto aqui. Trocou a agulha. Verificou. A mola do garfo está perfeita. Não. É no tempo da máquina. Tá bom? Então pronto. É isso aí. Espero que você tenha gostado. E resolvido o problema da sua máquina. Muito obrigado. E por hoje é só. 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 Tchau, tchau.